Terráquios queridos, cheguei de viagem hoje. Olha que beleza do presente que eu recebi. 1,90m, esse Cristo de Marmar. O artista que esculpiu essa peça é o Ideobrando Lima. Ele é do Rio de Janeiro. Olha que perfeição. Quem me deu foi minha amiga Xuxa. Obrigado, querida, por tudo que você representa na minha vida, pela nossa amizade, pelos momentos difíceis que já passamos juntos. E esse foi o presente que a Tereza Dias, lá de Oswaldo Cruz, mandou para mim. É de chinelo de dedo que eu vi os momentos mais felizes da minha vida. Obrigado. Agora eu pergunto se pode existir uma recepção mais festiva do que essa quando a gente chega em casa. Eu sou a minhas crianças, gente. Todas com saudade do papai. Estava todo mundo com saudade do papai. Estava com saudade do papai. Estava você também. Vamos ver como está todo mundo. Está todo mundo bem de saúde. Todo mundo que fez dever de casa. E esse piquititinho aqui é o Enzo, que eu também ganhei de aniversário, que veio trazer muita alegria para nós aqui no nosso casinho. Não é, Enzo? Não é? Essa é a Francesca, menina da casa, muito temperamental. Não é uma pessoa fácil de relacionamentos, mas muito amada. Esse é o Luca. É o nosso proprietário. Tem até Twitter, para quem quiser seguir. O Lucão. O Lucão. É o meu amor. O Lucão. O Lucão. O Lucão. O Lucão. Obrigado.